Deus do comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei. Deus do comando! Deus do comando! O mundo destruiu é a vivar em nós O primeiro amor O como em bem-ter-morte, vem viver em nós Os um gringo à criação, a Deus cantaremos Enviai Seu Santo Espírito, Senhor E renovai a face da terra Enviai Seu Santo Espírito, Senhor E renovai a face da terra Enviai o Vosso Espírito, Senhor E renova a face da terra Renova o nosso coração Renova a nossa vida Porque nós queremos que você esteja no comando, Senhor Sabemos que com você a vitória é certa Fique ligadinho, estamos só começando Enviai Seu Santo Espírito, Senhor E renovai a face da terra Enviai, Senhor Enviai Seu Santo Espírito, Senhor E renovai a face da terra Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Boa tarde a você que nos acompanha pela TV Evangelizar Boa tarde a você que nos acompanha pelas redes sociais Que alegria, mais uma vez, juntos, reunidos Aqui em Cianorte No nosso recanto da comunidade Betânia Celebrando esse programa Gostamos tanto de Cianorte Que permanecemos por aqui Decidimos gravar mais esse programa Nesse final de semana Que alegria Podemos juntos colocar Deus no comando da nossa vida E conosco ainda GVD Olha que graça Que alegria E uniformizados Presta atenção, gente Presta atenção que chiqueza esse povo Olha aí, ó Craques da bola Jogo da solidariedade Que acontecerá no dia 8 de dezembro Aqui no nosso recanto da comunidade Betânia Olha aí, ó Juntos conosco O doutor Carlos Também o doutor Gustavo Convidando toda a galera Junto com muito Com o GVD E tantos outros amigos nossos de Betânia Pra você lutar em prol da vida E contra a dependência química Olha, aqui em Cianorte Quem sabe você vem aqui jogar com a gente também E marcar o seu golaço Olha, coisa boa Eu vou jogar Eu vou jogar Claro, camisa 10 é minha Brincadeiras à parte Gente, hoje nós também temos um Temos convidados especiais Que são verdadeiros Camisa 10 No meio da galera No meio da juventude Que vem colocando a sua vida A disposição Que vem colocando a sua vida Pra se deixar conduzir pelo Espírito Santo E ajudar tantos jovens adolescentes A colocar Deus no comando Hoje conosco o grupo Filia Filia Sejam muito bem-vindos Oi Padre, sua bênção Por favor, fique à vontade Enquanto os nossos convidados se sentam Quero também acolher aqui o Manaim Olha o Movimento Campista Manaim Aqui presente E os nossos filhos Nossos filhos consagrados Vocacionados aqui presentes Que alegria Comunidade Betânia Uma grande família Casa dos amigos de Jesus E com certeza também Sua casa Eu quero lembrar uma coisa Muitos Muitos pensam que a comunidade Betânia Ela é ou um presídio Ou uma clínica de reabilitação E não é Nós somos uma comunidade de vida Que decidimos amar E a partir do amor Acolher todos aqueles que vêm até nós Como o próprio Cristo Para promover vida E vida plena João 10, 10 Eu vim ao mundo Para que todos tenham vida E a tenham em abundância Muito bem Gente Vocês participam Vocês são do Grupo Filia Isso Grupo Filia Mas vamos nos apresentar Diga o seu nome Por favor Meu nome é João Pedro O meu é Leda Eu sou o Gabriel Eu sou o Wellington Ó chará Quase chará Gente Só que o dele escreve com W a mais O meu é Wellington E o dele é O Wellington Isso aí Muito bem Gente boa Pelo nome é gente boa Gente Então vocês Conta pra nós Quem que é o Grupo Filia O que que é o Grupo Filia Bom O Grupo Filia Antes de ser O Grupo Filia Na verdade ele era A pastoral do adolescente Nós tínhamos o vigário O padre marciano Que participava conosco Do santuário E ele reativou A pastoral do adolescente Que estava inativa Por um tempo E ele trouxe de volta A pastoral Em 2012 E com a pastoral Ele instituiu também Um retiro Que é o Teens Day Ele que colocou O Teens Day Aqui no santuário Traduzido Dia do adolescente Isso é Dia do jovem É Que já vamos falar mais Sobre o Teens E ele instalou o Teens E com isso A pastoral começou A caminhar novamente E depois Em 2015 O Diego E a Mari Eles assumiram A coordenação Da pastoral Adolescente Na época E o Diego Em um sonho Ele sempre conta A gente que em um sonho Deus revelou para ele O projeto Filia Que na verdade O Filia É como se fosse Uma nossa marca Vamos dizer assim E Deus revelou Para ele em sonho Ele conta que revelou Até a camiseta Para ele A logo E tudo O nome também Filia Ele justificou O porquê do nome Filia Deus falou com ele E ele foi Amadurecendo a ideia E nessa época Que ele assumiu a coordenação O Padre Marciano Tinha ido para Roma Ele estava indo para Roma Estudar E o Diego conta que Ele foi fazer uma viagem No aeroporto O Diego E lá ele encontrou O Padre Marciano Novamente E ele contou Todo o projeto Para o Padre Marciano Tudo aquilo que tinha acontecido E ele conta que Não por coincidência Mas por providência O voo dos dois atrasou Então assim Eles ficaram muito mais tempo Conversando E partilhando sobre aquilo E o Padre Marciano Aprovou a ideia E achou super legal E o projeto Foi a frente No começo Nós éramos Em poucos jovens Em torno de 15 jovens Participando E hoje Graças a Deus Nós temos uma média De 150 200 jovens Participando Todos os sábados Louvado seja nosso Deus Que coisa boa Amém Graças a Deus Deixa eu fazer um parênteses Veja Com certeza você sabe O que significa filia Filia significa também amor Em gregos Existem três palavras Que significam amor Eros Filia E ágape O eros É esse amor Mais sensual Um amor mais erótico Vamos dizer assim E o filia É esse amor Amizade Esse amor Esse amor Que vai para além Dos laços de sangue Sabe aquele Você dar a vida Para aquele Que o coração elegeu Sabe Aquele irmão Você amar Como se fosse um irmão Aquele que o coração elegeu E que não tem laços de sangue E o ágape É o extremo do amor O amor desinteressado Gratuito E tudo mais E que bonito Acho que foi até providencial Essa filia Porque O que Jesus quer de nós Uma verdadeira amizade Um amor de amigo Para que A partir de encantados Por essa amizade Alcancemos também O amor entrega total Que é o amor ágape E o teens Acho que tem essa proposta O teens Ou mesmo o grupo filia Tem essa proposta De reestabelecer amizade Boas amizades Com certeza É o que nós tentamos pregar Sempre no filia Essa questão do acolhimento Do amor Lá nós temos quatro pilares Que nós chamamos Que é a obediência O exemplo A oração E o amor Então a gente sempre tenta Passar isso para o jovem Para que Aquele jovem que chega No grupo A gente acolhe ele Sabe Da melhor maneira possível Como o próprio Cristo A colheria Muito bem O João E Vocês tem alguns eventos Tem alguns momentos Conta para nós Como é que vocês trabalham Porque a gente quer saber Hoje Muitos dizem que trabalhar Com adolescente É um desafio Ah, eu não gosto De trabalhar com adolescente Porque adolescente Ele é revoltado Alguns usam Pejorativamente O aborrecente O que eu não concordo Também com esse termo Porque eu acho Que pelo contrário Os adolescentes Têm uma energia Uma vitalidade Para contribuir conosco Muito, muito legal E tem uma força Em Deus Muito grande Como é que vocês trabalham? Como é que vocês vivem Esse estar em Deus E colocam Deus no comando? Nós sabemos A realidade do jovem Hoje em dia Que infelizmente Influenciado pela mídia Pelas redes sociais Tudo aquilo Que impõe nele Eles acabam Criando outros caminhos E não o caminho de Deus Então o Filia Ele organiza vários projetos E um deles É o Teens Day Que nós Inclusive hoje Estamos na nossa Sétima edição Ô Glória Louvado seja Deus E todo ano Nós fazemos O nosso retiro Teens Day E nesse momento Estão 144 jovens Fazendo E 200 na equipe De trabalho Sabe? Caraca É muito jovem Gente Graças a Deus Que coisa boa Sempre tentando resgatar Aquele jovem E é uma experiência Maravilhosa Onde eles realmente Conhecem esse amor de Deus Nós levamos Esse amor de Deus Para muitos jovens Que não o conhecem Ou que estavam perdidos E nós tentamos resgatá-los Além disso Nós temos vários outros projetos Que o grupo organiza Por exemplo Nós fazemos O nosso God Night Que nós chamamos Que é uma noite do pijama God Night God Night Tudo em inglês Você vê que é Outro nível Sim E a gente Uma noite do pijama Para os jovens De sábado para domingo Eles dormem lá Vem em vários momentos Nós fazemos Nossa festa junina Também Que abrange bastante jovem Trabalhando E uma coisa que a gente Colocou Desde o ano passado A gente fez até Temos o jogo da solidariedade Nós temos a nossa copinha Filia de futebol Também Que legal Esse ano Nós tivemos a nossa Segunda edição Então É assim Algo para envolver o jovem E através desses movimentos Evangelizar também Acho que o Chará Queria falar O diferencial De trabalhar com adolescente É justamente o contrário Quando você é mais velho Você tem o coração Mais duro Mais fechado Do adolescente não Ele é mais suscetível A receber o amor de Deus O dia de inscrição do Teams Foi por ordem de chegada E foi na madrugada Mais fria do ano Nossa Sete horas da manhã Todas as fichas Tinham se encerrado Era só entrar E que hora que abriu? Ia abrir as oito Aham Ou seja A fila tinha acabado Sete horas da manhã No dia mais frio do ano A gente chegou lá Quatro e meia da manhã Para garantir a ficha Tanto é que eu fui levar Minha irmã cinco e vinte A minha irmã foi a décima da fila Nossa Já tinha gente né Então assim O trabalhar com adolescente É muito mais fácil Não assim mais fácil Mas é mais gostoso Tem que saber cativar Isso Porque De acordo com a experiência de vida O seu coração vai endurecendo Vai machucando E o adolescente Ah Tô vivendo Tá no começo da vida Ele acha que sabe de tudo Mas não sabe nada E ele vai percebendo isso Tanto é que agora Com quatro anos de projeto filia E tal Muitos adolescentes Que começaram o Teams Day Hoje estão assumindo Papéis mais pesados Na pastoral Mais importantes Mais responsáveis Isso Como coordenações De equipes Duas meninas Que fez Teams Day Ano passado Ano retrasado Estão na dança Coordenando a dança E duas meninas Que estão no terceiro ano Mano de vestibular Mas dizeram o seu sim Muito bem Gente Nós estamos conversando Com o grupo filia Aqui E vendo essa maravilha Que é trabalhar Com o jovem Trabalhar com os adolescentes Logo, logo tem mais Fiquem ligadinhas Vamos pra um rápido intervalo O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Eu sei não vale a pena tanta grana, toda é fama, pois isso tudo aqui vou deixar E sei que lá no céu só chega aquele que na terra souber seus bens compartilhar Por isso todo dia, dia a dia, a cada hora, com Deus eu posso contar E a cada passo certo que eu der aqui na terra, que pode ficar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar Deus do Comando Deus do Comando Deus do Comando Seja bem-vindo, Espírito Santo O meu coração é o teu lar Seja bem-vindo, Espírito Santo A minha casa é também tua casa A minha família é o teu lugar Vem em mim morar Vem em mim morar Quero ser um templo vivo E te levar comigo Quero ser um templo vivo Do teu amor Do teu amor Do teu amor Programa Deus do Comando Como aqui pela TV evangelizar Queremos ser templos vivos do amor Do Senhor Sempre e hoje Em todo lugar Aqui diretamente de Cianorte Aquele abraço Para o pessoal de Juiz De fora, Minas Gerais Que alegria também Tê-los como telespectadores Do programa Deus do Comando E da obra evangelizar É preciso Torne-se também um associado Da obra evangelizar É preciso Ligue para o 41 3221 6060 Faça sua contribuição E faça seu pedido de oração Faça também Diga que eu quero ser um associado Para que mais famílias Mais jovens E mais pessoas Tenham o amor E o cuidado do Senhor Estamos hoje aqui em Cianorte Falando com esse grupo todo especial Grupo Filia Falando do seu bonito trabalho Que eles têm aqui junto Também dos adolescentes Por favor Quero se sentar mais uma vez E vamos dar sequência Ao nosso papo Deixa eu perguntar uma coisa Me disseram Que adolescentes gostam muito De cantar De dançar E que tem muitos dons É verdade? Com certeza Tem uma galera aí Que gosta de dançar então Tem Então eu quero ver vocês Dançando com essa galera Vamos lá Vem cá Tem mais gente do teens Do Filia por aí Vem cá gente Vamos lá Vamos lá Tem música parece Vamos ver como é que Essa equipe de dança Porque me disseram que São responsáveis pela dança Também agora na paróquia E tudo mais Então com vocês Grupo Filia O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito Está no céu Está no céu Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Está no céu Está no mar Está no céu Está no mar Na extensão do infinito E quando eu vacilar Quando eu vacilar Eu não temerei Pois o Senhor está comigo E quando eu vacilar Quando eu vacilar Eu não temerei Não, 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 não Pois o Senhor está comigo Vai filia, está no céu, está no mar Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Uma salva de palmas pro nosso Senhor Porque Ele é nosso Rei Muito obrigado, muito obrigado a vocês Estão de parabéns, olha Ai, cansei também Gente, então Teve gente que mudou de vida Com o Filia, com o Teens Com o God Knight Teve gente que mudou de vida? Graças a Deus, muitos jovens Um deles é o Prado Que ele queria falar pra gente um pouquinho Sobre a caminhada dele O que mudou? Padre, graças a Deus Eu costumo falar pras pessoas Que o Filia mudou a minha vida É? Que diante de uma situação muito ruim De muito abalo na vida De um coração muito machucado Eu fui convidado pelo Diego Que o João chegou a comentar Do nada Ser coordenador de um ministério Que ainda não tinha no Filia Que era coordenador de mídias sociais Hoje a gente tem um Instagram Com mais de 1.400 seguidores Seguidores de todos os lugares do país Seguem a gente Acompanham nós também pela página no Facebook E assim A cada dia Deus me mostra novas formas De me renovar Porque a gente sabe Que quando a gente está na caminhada As tribulações acontecem Mas Diante disso Ele me mostra caminhos Me mostra trilhas A minha vida era muito difícil Eu passei por uma estabilidade Na minha casa Onde mexeu muito comigo Mas A partir dos momentos Que eu tive no Filia A partir do momento que eu fui levado para o Filia Que eu Tive medo Mas da mesma forma Eu dei o meu sim Para esse ministério Que eu não sabia como eu ia começar O que eu ia ter que fazer Mas ele foi me inspirando Com sonhos Com desejos No meu coração De que De que eu caminhasse junto com ele Ele me mostrou Você quer Alguma coisa na sua vida Eu vou te dar E eu vou te dar para preencher ela toda Quantos anos você tinha Quando fez o Filia? Eu tinha 17 anos 17 anos Tem quantos anos hoje? Eu tenho 20 Tem 20 anos E antes você via desesperançado É isso? É Eu já fiz de tudo na vida Já joguei bola Já andei de bike Já fiz de tudo na vida Mas nada me preencheu o suficiente Para continuar caminhando Para continuar por muito tempo E o Filia trouxe isso para a minha vida Trouxe esse Esse preenchimento do meu coração Da minha vida Hoje eu costumo falar para as pessoas Que eu não tenho tempo de fazer mais nada Eu vivo para o Filia Eu vivo para Deus O meu tempo enquanto eu não estou trabalhando Eu vivo para o Filia Graças a Deus ele me deu essa oportunidade De mudar de vida De mudar de vida Fazendo uma coisa que eu sempre gostei Que legal E o meu xará? Mudou de vida no Filia também? Não? Bem É Eu sempre Meus pais sempre foram da igreja Meus pais são Aquele casal de grupo de oração Eles começaram a namorar no grupo E se casaram Só que Ao decorrer da vida Eles foram se afastando Eu também E eu acabei indo Já tinha uma caminhada Mas Sabe aquele momento da vida Que Quando você tem uma caminhada Mas você Se descansou? Eu estava nesse momento E daí eu fui dar uma última chance Eu fui num retiro lá em Moarama E na van A menina falou do Teens Day E o Teens Day Ele era diferente Em 2013 Ele começou no formato que é hoje Só que Em anos atrás O Teens Day Era um retiro como Um retiro da renovação carismática Outro estilo E daí eu queria ter feito Quando era desse jeito Meu pescoço virou igual A menina do Exorcista E quis fazer Jesus amado Quero não Tá bom, continua Daí eu Eu peguei Pedi a ficha E fui Rapaz É Apanhei mais Do que no Lutador de UFC Naquele Teens Day Mas eles batem na gente assim? Bate Bate porque você Às vezes você precisa Tomar o tal do choque de realidade Porque eu estava numa fase que Ah É igual eu falei no último bloco Eu sei de tudo Eu sei que isso aqui não vai me fazer mal Mas estava fazendo mal A vida que eu estava levando Me fazia mal E daí O Teens Day me deu esse choque de realidade O meu maior problema é que eu sempre Eu nunca tive amigo da igreja Eu ia na igreja Mas meus amigos eram do mundo E os amigos que eu fiz no Teens Day Os amigos que eu fiz na pastoral Porque eu sou da época Antes do Filia Eu entrei um ano antes da pastoral Estou na Filia E esses amigos que eu fiz Realmente Foi o amor Filia Eles me levaram para um caminho Eles me mostraram Estreitaram laços Isso Eles me mostraram a cruz Sim Muito mais do que dar conselho Eles falaram Olha para Jesus É ali que você tem que chegar Louvado seja o nosso Deus Uma salva de palmas para os dois Então Tanto para o Gabriel Quanto para o Ellen Que coisa boa Em outras palavras Estão dizendo assim Coloquei Deus no comando da minha vida Em outras palavras Estão dizendo para nós Olhem Quando eu não tinha Deus Eu me lascava Me sentia vazio Me sentia Sem rumo E sem direção Em outras palavras Estão dizendo assim A partir do momento que eu disse Senhor Eu preciso de Ti Eu te dou uma chance Toma a minha vida Aí as coisas mudaram E olha que bonito Que bonito poder perceber Quantos anos você tem Wellington? Hoje eu tenho 22 Eu entrei com 17 Na pastoral 22 anos 20 anos hoje Dois meninos Com a vida inteira pela frente Ainda sonhos Projetos Desafios A enfrentar Uma vida toda por construir E podendo proclamar Para mim e para você Eu sou do Senhor Eu vou viver em Deus E hoje eu caminho Caminho junto de Deus E caminho buscando Anunciar essa amorfilia E essa amorfilia Que leva para a cruz E aí é um amor ágape De entrega total João A Leda é a coordenadora Você é o vice-coordenador Eu sou o vice Cara, para essa galera Que está em casa aí Que esses adolescentes Que estão em casa Estão nos escutando agora Cara, que mensagem Você mandaria para eles? Bom, o que eu tenho para falar É que muitos jovens Eles têm meio que Receio de ir para a igreja Sabe? Eles têm medo Não sei Mas quando o jovem Começa a participar da igreja Ele vê o amor de Deus Ele não quer mais sair Então, se você ainda está Na sua casa Talvez você Era de alguma caminhada Já participava De algum grupo de jovens Mas por algum motivo Se afastou Não está mais buscando Não está mais rezando Eu convido você Na verdade Deus te convida A voltar para esse amor Porque quando você está Nesse amor Você não quer sair jamais Amém Nós estamos falando Com o grupo Filia No programa Deus do Comando TV Evangelizar Fique ligadinho Nós voltamos já já Uma vida de graça e vitória É o que Deus tem pra te dar E a condição pra você recebê-la É a busca da santidade Lutar contra todo o pecado Que te separa de Deus Romper com todas as cadeias Ser livre inteiramente de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Quero ser de Deus Quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Oh, 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 oh Deus do comando! Deus do comando! Louvado seja o meu Senhor, pelo amor que tens derramado Louvado seja o meu Senhor, pela vida que brota da cruz Louvado seja o meu Senhor, pelo amor que tens derramado Louvado seja o meu Senhor, pela vida que brota da cruz Programa Deus no Comando, aqui pela TV Evangelizar Estamos aqui falando com o Grupo Filia Eles que trabalham com jovens, trabalham com adolescentes E ajudam a colocar Deus no comando da sua vida Pra nós agora, Top Trends, com a Tamires E aí galera do Deus no Comando Hoje eu quero trazer uma dica pra você de conteúdos muito legais Tanto pra você assistir quando tiver, sei lá, com tempo livre E a fim de ver uma coisa diferente Você que é curioso, que gosta de coisas diferentes e curiosas Ou pra você que está estudando, se preparando pro Enem Ou qualquer coisa assim, quer entender um pouquinho mais de história Ou de fatos Quero indicar pra você um canal chamado Fatos Desconhecidos Lá nesse canal eles reúnem diversos conteúdos Relacionados a coisas que aconteceram Tanto na história, de pessoas que foram famosas Ou que marcaram de alguma forma a história Então ele tem um conteúdo bastante diverso Desde casos de mistérios, casos de investigação E fatos históricos de modo geral Então vale muito a pena você ir lá, conhecer esse canal Se inscrever e curtir sempre que você tiver a fim de ver um tipo de conteúdo Que agrega, mas ao mesmo tempo traz aí um entreterimento E também aproveita lá nas redes sociais do Programa Deus do Comando E deixa as suas dicas de coisas que a gente pode compartilhar aqui Indicar conteúdos que você gosta E que queria que mais pessoas também conhecessem Que te agregam, enfim Essa é a ideia do Top Trend Manter sempre as pessoas antenadas com o que está acontecendo por aí Tá bem? E sempre, claro, trazendo dicas relevantes E que realmente você vai curtir Essa foi a dica do Top Trend de hoje Espero que você tenha gostado E até mais Obrigado, Tamires Esse foi o quadro Top Trends pra você Nós queremos agora convidar você que está em casa a rezar Mas antes de rezarmos então Leda, você é coordenadora do Grupo Filia Né? E o que que você... Qual que é a sua missão no Grupo Filia? A missão é estar orientando esses jovens Porque ser coordenador Eu sempre falo que leva a chicotada E eu amo levar a chicotada desses jovens Mas com eles eu aprendo a cada dia Então fica o convite Não só para os jovens Mas os adultos também Que queiram estar trabalhando com os jovens O Filia está precisando de adultos Que venha também crescer com eles Posso dizer que você é uma mãezona dos nossos jovens hoje? Sou Sou uma mãezona Pela questão do lado estão confirmando Parece que sim E são meus filhos E você sente assim? Sim, mãe É bom se sentir assim? Sim, muito Tem o amparo deles? Tenho, porque é com eles que eu também divido as minhas tristezas As minhas alegrias Meu filho teve doente semana passada Eu tive o apoio muito grande deles Que foi... A minha família apoia Mas eles são a minha família também Com certeza Que coisa boa Que coisa bonita Olha, você que está em casa Quando a gente cuida das coisas de Deus Deus cuida das nossas Ele sabe do que a gente precisa O importante é a gente dar o nosso sim Para Deus Vamos juntos dar o nosso sim para Deus Rezando Vamos pedir a graça A graça do Espírito Santo No nome de Jesus Venha ao nosso encontro Queremos pedir ao Senhor Que derrame sobre o coração dos nossos jovens Dos nossos adolescentes Alegria Esperança Força Queremos pedir que derrame no coração Não só de quem participa do grupo Filia Mas de todos vocês que nos acompanham em casa Daqueles que vocês gostariam de dizer Meu Deus do céu Esse meu filho está distante Dizer Senhor alcança o coração desse filho Desse primo Dessa irmã Desse vizinho Meu Deus Ele está Está hoje sendo entregue E perdido por causa da droga Ele tem se entregado de qualquer jeito O Espírito Santo alcança Alcança E hoje desperta no coração Dos nossos adolescentes Dos nossos jovens Que estão rezando conosco A força de construir um reino Que é teu Um reino que é do Senhor De paz De esperança De amor e de renovação Um reino de misericórdia Um reino que transforma vidas Eu creio na força do jovem Eu creio na força do adolescente Eu creio na força da nossa igreja Que é viva Que é viva Por isso vem Espírito Santo de Deus Vem porque a nossa alma tem sede Vem Espírito Santo de Deus Porque os teus jovens tem sede Vem Espírito Santo de Deus Porque nós queremos nos plenificar em ti Vem Espírito Santo de Deus Com todo o poder e com toda a força Clama povo de Deus Pede povo de Deus Minha alma suspira por ti Sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em teu nome Mere que os teus braços e clame esse vento impetuoso Ó vento impetuoso Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com teu poder Rasga o céu, ó meu Pai Mere que os teus braços e clame esse vento impetuoso Mere que os teus braços e clame esse vento impetuoso Com teu poder Com teu poder Rasga o céu, ó meu Pai Mere que os teus braços e clame esse vento impetuoso Mere que os teus braços e clame esse vento impetuoso Toma no colo nossos adolescentes Senhor, dá-lhes o abraço Dá-lhes o abraço, Senhor Que eles tanto desejam Tanto sentem falta E que desperta, Senhor A coragem e a força De deixarem As amarras caírem por terra De derrubarem as barreiras E assim seguirem a tua vontade Sendo felizes Te seguindo Com a esperança renovada E com uma esperança nova Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor Abençoa, nossos jovens Abençoa Esse Que está aí Atrás da nossa telinha Nos acompanhando agora Toca, Senhor Toca, Senhor E reveste Com a tua bênção Que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Você seja abençoado Cuidado Curado E liberto Em nome do Pai Filho E Espírito Santo Amém Sorria, meu irmão Sorria, minha irmã Quanto tempo você não deixava Esse sorriso Ser sincero e verdadeiro No seu rosto Sabe por quê? Porque ele brota Do seu coração Coloque Deus no comando E esse sorriso Será sempre mais pleno Porque Deus te toma no colo Esse é o programa Deus no comando Aqui pela TV Evangelizar Quero agradecer a vocês Muito obrigado, viu? Obrigado Deus abençoe muito, muito, muito O caminho de vocês Deus abençoe O trabalho de vocês Deus abençoe O grupo Filia O Teams O God Night Certo, né? Isso, certo God Night Abençoe cada vez mais Para que vocês sejam Verdadeiros instrumentos Na mão do Senhor Para alcançar tantos corações De jovens e adolescentes A gente que agradece o convite, né Padre? E a gente queria pedir sempre A oração, né? As orações de todos aí De casa também Porque a caminhada é difícil Mas nós queremos que Deus Está conosco E Ele vai nos sustentar sempre Amém Ele está no comando Obrigado, GVD Deus abençoe muito a vocês Estamos juntos Hoje e sempre Quero agradecer Os nossos filhos e filhas Também também Quero agradecer Os demais integrantes Do grupo Filia Ao grupo Manainha Aqui presente A você que acompanhou conosco E a toda a cidade de Cianóide Que abre as portas Para cada um de nós Sejam todos sempre Muito bem-vindos Até semana que vem Foi tão bom ouvir tua voz Dizer Que você contava comigo Que o meu coração Se repartiria Que jamais seria sozinho Que meu nome no seu coração Estava escrito Pra falar do seu jeito de amar Indicar o caminho Que leva ao eterno Recebendo os serpentes do céu Eu vou seguindo a luz Dos seus olhos Desejo ter os meus pensamentos Nos versos que entoam Seus lábios Eu vou tecer Minha melodia Nos passos que revelam Seus passos Quero ter nos seus pés Minha história Minha direção Minha história Minha história Minha história Minha história Minha história Minha história